Ela pra mim de Sarandir, vai, que hoje nós estamos embalados com o negócio, hein? E daqui a pouco tem uma novidade. Coronavírus, boletim atualizado dia 2, saiu agora. Saiu agora, pouco, em... Isso aí é Sarandir? Sarandir. Notificados 20, descartados 13, dos 20, 13. Suspeito tem 6, 1 tá confirmado. Então, até ontem não tinha ninguém, nenhum caso confirmado, nenhum óbito, nem nada. Aí, então, ter isolamento domiciliar com a cabecinha quente esperando o resultado tem 77. Só pra você saber, tá com síndrome gripal. Mas o primeiro caso de coronavírus chega em Sarandir. Infelizmente, é o que a gente temia, né? A gente tava torcendo pra não acontecer nada, correto? Deixa eu falar um negócio pra você. Acabei de ser informado agora de que amanhã estará aqui ao vivo conosco o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Nós vamos fazer o programa inteiro.